Com a palavra, o conselheiro da Comissão da Verdade, senhor Pedro Dallari. Presado ministro Pepe Vargas, em nome de quem saúdo todos os integrantes da mesa que já foram aqui nominados pela minha colega Rosa Cardoso, senhoras, senhores presentes, amigos, representantes da imprensa, é para nós motivo de enorme satisfação a data de hoje. A data em que, ao se transferir o acervo da Comissão Nacional da Verdade para o Arquivo Nacional, se cumpre uma disposição da lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade, porque a lei determinou que isto fosse feito. No mundo ideal, talvez, isso já devesse ter sido feito ainda durante o período de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, portanto, quando a Comissão se extinguiu, este acervo já deveria estar aqui. Mas, na verdade, e as senhoras e os senhores testemunharam, a Comissão Nacional, até a véspera da entrega do relatório à senhora presidenta da República, continuou a atividade de pesquisa. Me recordo que, graças ao trabalho de pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, na segunda-feira anterior, à quarta-feira em que se deu a entrega do relatório, a entrega do relatório foi no dia 10 de dezembro, na segunda-feira, no dia 8, demos uma entrevista coletiva apresentando novos elementos para a localização de corpos de desaparecidos aqui em cemitérios do Rio de Janeiro, que estavam enterrados com identidade falsa. Portanto, evidentemente, todo o esforço da Comissão foi para que, até o final, nós incrementássemos o relatório. E não nos preocupamos, portanto, naquele momento com a transferência do acervo. Houve, por bem, a Casa Civil da Presidência da República, que deu o tempo todo enorme cobertura às atividades da Comissão, constituir, então, no seu âmago, uma estrutura técnica temporária que cuidou, justamente, nos meses subsequentes, até a data de hoje, de organizar esse material todo para que, então, ele fosse transferido ao Arquivo Nacional. Daí porque a portaria que hoje é assinada pelo ministro Pepe Vargas e que será assinada também por outros senhores ministros, ela é um marco muito importante, porque ela assinala, justamente, o atendimento dessa exigência legal e, além do mais, cumpre um papel muito importante, que é dar caráter de documento oficial do Estado brasileiro ao relatório. E aqui há uma tecnicalidade jurídica que não é desprezível. O relatório foi entregue à senhora Presidenta da República. Todos acompanhamos o evento, que foi um evento muito emocionante e, portanto, isso é público e notório. Mas qual é o texto do relatório? Como é que o Ministério Público poderá utilizar o relatório em juízo? Como é que pesquisadores poderão utilizar? Qual é a versão do relatório? E esta portaria de hoje é muito importante porque ela identifica, então, nesta versão oficial feita pela imprensa nacional dos três volumes, que pela dimensão se materializou em seis tomos, porque o volume um tem dois tomos, o volume dois um só e o volume três três tomos, há, então, a identificação de um documento oficial. E, na portaria assinada pelo ministro Pepe Vargas, identifica-se, então, pelo número de registro desta publicação oficial na Biblioteca Nacional do Brasil, que é identificado pela sigla ISBN, o número que oficializa este documento. Portanto, a partir desta data, o relatório da Comissão Nacional da Verdade passa a se constituir num documento oficial do Estado brasileiro. Não é mais o trabalho de uma comissão, não é mais o trabalho de um grupo, é um documento oficial do Estado brasileiro, que é o mesmo que está no site, que eu vou exibir rapidamente a vocês, mas que tem agora uma materialidade oficial, formal, que é de vital importância. E eu, ministro, que sou de família mineira, com tronco no velho Partido Social Democrático, em que se dizia que, entre a Bíblia e o capital, a gente fica com o diário oficial, o fato de que o relatório da Comissão Nacional da Verdade está agora no diário oficial, significa que ele existe. Isto pode parecer uma brincadeira, mas, para efeitos jurídicos, tem uma importância muito significativa. Aliás, eu recomendo muito aos companheiros das outras comissões da verdade, que sempre se preocupem com esses detalhes formais, porque nós estamos criando documentos jurídicos. Essa estrutura técnica que foi dirigida pelo diplomata, nosso querido companheiro André Saboia Martins, que está aqui, a quem a comissão deve enormemente, pelo trabalho que desenvolveu como secretário executivo da comissão em toda a reta final e que desenvolveu agora dirigindo essa estrutura temporária, foi fundamental para o acabamento. A figura fascinante de José Bonifácio já falava no século XIX que os brasileiros são muito criativos, são muito inventivos, fazem muitas coisas, mas são péssimos de acabamento. A gente não consegue acabar as coisas que a gente começa. Pois bem, André foi o responsável por dirigir o acabamento. E o fez com enorme brilhantismo, com uma equipe de pessoas que permaneceram nessa estrutura temporária, mas também com muitos de nós, voluntários, que mesmo estando fora já da estrutura, apoiamos esse trabalho. E também quero fazer referência, nesse sentido, à nossa querida companheira Vivian Ixac, sem a qual, com a ajuda de muitos companheiros, não haveria relatório da Comissão Nacional da Verdade, porque foi ela que secretariou todo o trabalho de produção do relatório. Vivian, que é originária do Arquivo Nacional, foi então recrutada, com o talento de sempre, pelo nosso diretor Jaime Antunes, para ir para a coordenação do Arquivo Nacional em Brasília, justamente cumprindo um papel muito importante para que essa transferência do acervo se desse da melhor maneira possível. Em nome dos dois, de André e Vivian, eu quero registrar o agradecimento a toda a equipe da Comissão Nacional da Verdade, dessa estrutura temporária, que está aqui presente e que vem desenvolvendo um trabalho muito grande. Eu vou pedir ao Fabrício, que é um desses, que ponha rapidamente no ar o nosso site. O site já está, é o mesmo site que sempre funcionou, mas ele se transformou agora num portal com documentos. E uma preocupação dessa estrutura temporária, então, foi colocar o máximo de documentos disponíveis para que pesquisadores pudessem fazer uso desse material. Então, vocês têm, abaixa um pouco aí, na parte central, o relatório propriamente dito, onde se pode fazer o download de cada volume ou, então, de capítulos ou partes do volume. Tudo isso está acessível e, desde ontem, há uma novidade muito importante, que vai facilitar enormemente a vida dos pesquisadores, que é aquela referência, após cada capítulo, a documentos. Aqui estão todos os documentos que são mencionados no capítulo, de tal maneira que o pesquisador pode entrar, havendo a menção ao documento, obter o facsímil do documento em tempo real. Ele não precisa ir ao Arquivo Nacional ouvir aqui. Ele, basta clicar que ele já tem a lista de documentos, tá certo? Então, todos os documentos citados no capítulo estão aqui e basta se clicar, olha lá, documento, né? Vem aqui, há o facsímil. Portanto, o pesquisador, são 1.100 documentos que são referidos no volume 1 que estão aqui. O pesquisador, sem sair do lugar, ele tem acesso não só ao texto do relatório, mas aos documentos mencionados no texto do relatório. Isso, para quem faz pesquisa, é com a mão na roda, tá certo? Porque evita que se tenha que ficar garimpando depois. O relatório, obviamente, está aqui. A Casa Civil está providenciando uma tradução para o inglês dos volumes 1 e 2. Isto é muito importante porque fará com que o relatório se converta num documento de referência de alcance global, já que no mundo da pesquisa, no mundo acadêmico, o inglês é a língua franca, né? Através do Instituto de Relações Internacionais da USP, que eu dirijo. Nós também estamos em entendimento com a Universidade de Salamanca, da Espanha, e haverá, pelo menos para partes do relatório, uma versão em espanhol, né? Que depois nós pretendemos seja também integral. Com isso, nós damos uma dimensão, inclusive, internacional, universal ao trabalho, ao texto do relatório. Mas não é apenas o texto do relatório. Observem na coluna da esquerda que vocês têm vários ícoles ali que contêm informações sobre todo o trabalho da comissão. Então, por exemplo, pegue ali o material sobre relatórios de pesquisa, aquele item, é o de cima desse aí. Você clicando, todos os relatórios preliminares de pesquisa, que, claro, parte das informações deles estão no relatório final, mas a maior parte não, porque são textos longos. Alguns desses relatórios foram apresentados aqui, né? Rosa Cardoso, por exemplo, apresentou o segundo relatório do caso Rubens Paiva neste auditório aqui, né? E todos os documentos de cada relatório preliminar de pesquisa estão acessíveis para os pesquisadores. Outra informação interessante, laudos periciais, né? Todos os laudos. uma coisa importante da comissão foi a constituição de uma equipe técnica de peritos que fez laudos periciais, autópsias, laudos sobre instalações que foram usadas para tortura, morte, graves violações de direitos humanos. Todos os laudos periciais estão integralmente reproduzidos e são acessíveis aos pesquisadores. No lado oposto, vocês têm lá, ó, vídeos das diligências e audiências. Tudo o que foi filmado pela comissão está disponível. Então, vocês têm de cada evento uma série de fotografias, uma pequena galeria de fotos e um vídeo. Então, vou mostrar só por exemplo. E isso pode ser usado pelos pesquisadores que quiserem eventualmente ilustrar seus trabalhos, né? Absolutamente acessível. Vamos pegar aquele vídeozinho, que é curtinho, da visita ao DOI-CODE do Recife. Então, só para vocês terem uma ideia. O material, que esses são só dois minutos. Então, clica nele. Isso há centenas desses vídeos. Então, esse é um vídeo que foi feito o dia que nós estivemos no DOI-CODE do Recife, que hoje é a escola da... é a Associação de Antigos Alunos da Escola Superior de Guerra do Recife, mas onde funcionou o DOI-CODE. Com vítimas que faziam reconhecimento do local. Isso foi feito em todos os locais. Eu me lembro daquela escada. Eu me lembro de subir só aquela escada. Eu não tinha essa cobertura, não. Eu me lembro de subir nessa escada. Então, iam as vítimas, os membros da comissão, o doutor Zé Carlos Dias, aqui à esquerda, eu estou ali no fundo, e os militares acompanhando. Eu queria saber se é a possibilidade da gente olhar ali também. Mas vamos aqui primeiro. E eu queria dizer também o seguinte, é que o tempo que eu estava presa aqui, tinham três carcereiros, que se chamavam Valdeque, Teres e Leite. Se não me engano, eles eram da Polícia Militar, cedidos ao DOI-CODE. Sargento e Leite. Sargento e Leite. Sargento e Leite. Tem outra coisa também. É que quando a gente chegava aqui, além da tortura física, além da humilhação, você sofria a indignação de ver sua roupa toda arrancada do corpo. O tempo todo que eu fiquei presa aqui, eu estava sem roupa, e só entregaram minha roupa no momento em que eu fui solta. Isso é o infinidade. Então vejam, cada evento, cada audiência, cada dirigência, todo o material que foi filmado está disponível para os pesquisadores, para quem quiser ver. Então voltando ainda, a última informação que eu quero mostrar do site, que é importante, volte lá na página de abertura, ali à direita, abaixando um pouco, arquivo de notícias, ali à direita. Ali estão todas as notas divulgadas pela nossa assessoria de comunicação do primeiro ao último dia do funcionamento da comissão. relatando para a imprensa, para a sociedade, eventos que ocorreriam, fatos importantes, documentos recebidos. Então é como que um diário da Comissão Nacional da Verdade, dia a dia, através, desde o primeiro dia ao último. Então cada nota referente, cada depoimento, cada decisão importante, evidentemente os eventos mais significativos. Mas olha lá, o depoimento dos ex-presidentes Fernando Henrique e do ex-presidente Lula, que foram momentos muito importantes. Então vocês têm as notas e na nota há remissão ao que é tratado. Então aqui vocês têm a íntegra do depoimento do ex-presidente Lula, assim como tem a íntegra do depoimento do ex-presidente Fernando Henrique no site. Então a ideia foi facilitar ao máximo o trabalho daqueles que querem pesquisar e da sociedade em geral, e este site começa a ser muito utilizado em universidades e em escolas como uma ferramenta de trabalho. É algo que é bastante importante e que, enfim, vocês poderão depois compulsar. E este site passa então, a partir de agora, a ser guardado pelo Arquivo Nacional. Então para nós é uma segurança muito grande que o Dr. Jaime Antunes e a sua equipe estejam com a guarda não só do acervo todo, mas com a guarda deste portal que é fundamental. Então podemos encerrar essa apresentação, eu só quero fazer alguns comentários finais. Enfim, este material aqui é um material que fica então à disposição juntamente com o acervo, que é entregue à Comissão Nacional, ao Arquivo Nacional, são 6 mil conjuntos de documentos que devem perfazer aí uma ordem de grandeza de cerca de 100 mil documentos, que são agregados àquilo que já existe no Arquivo Nacional sobre isto. E, portanto, neste momento, nosso agradecimento ao Arquivo Nacional, na presença do seu diretor Jaime Antunes, que, além de fazer este trabalho todo, abrigou aqui, na sua sede, o escritório da Comissão Nacional da Verdade do Rio de Janeiro, que foi dirigido pela doutora Carolina de Campos Melo e que teve um trabalho excepcional na estruturação deste trabalho. Como órgão vinculado ao Ministério da Justiça, nós não podemos deixar de manifestar na pessoa o doutor Beto Vasconcelos, no nosso reconhecimento ao Ministério da Justiça, ao ministro José Eduardo Cardoso e ressaltando até um aspecto muito importante para a Comissão. Por que a Comissão adquiriu esta presença tão intensa na sociedade brasileira, numa temática que muitos acham que é ligada apenas ao estudo do passado? É evidente que a busca da verdade, o resgate da memória, é, por si só, algo muito relevante. E sempre dissemos que é em respeito às vítimas que este trabalho é realizado. Mas o que deu muita significação também à Comissão foi a absoluta atualidade do objetivo da Comissão com as demandas que estão presentes na vida da sociedade hoje, que são demandas ligadas à ideia, na falta de melhor expressão, daquilo que em inglês se qualifica como accountability, prestação de contas. Ou seja, o que a Comissão mostrou é que as graves violações de direitos humanos foram uma política de Estado, conduzida pelas Forças Armadas a partir dos gabinetes dos generais presidentes da República, né? E não foram produto da ação isolada de indivíduos. E, portanto, cabe a prestação de contas. Cabe o reconhecimento pelas Forças Armadas do que houve. Por isso, como bem lembrou Rosa, a primeira recomendação é nesse sentido. Nesse sentido, a Comissão acabou se colocando em sintonia com essa ansiedade que existe no presente na sociedade brasileira, né? De modernização do Estado e da sociedade, no sentido de que haja um sentido de responsabilidade mais efetivo, de prestação de contas, né? E, nesse sentido, a Comissão se tornou atual. E, assim, ela foi percebida como a sociedade, como uma ferramenta que, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista simbólico, dialoga com anseios da sociedade. E, no momento em que o ministro da Justiça, doutor Beto Vasconcelos, é, talvez, o mais relevante porta-voz, no sentido de que o Estado brasileiro tenha que se modernizar, tenha que estar em sintonia com essa demanda da sociedade, para nós, a presença sua aqui representando o ministro é muito significativa. E quero registrar, evidentemente, nosso agradecimento à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que, ao longo de todo o período da Comissão, com seus diferentes titulares, né? Prestou grande apoio à Comissão e que, agora, com seu ministro Pepe Vargas, com quem já tivemos, já manifestou o desejo de dar sequência ao trabalho que foi feito, de maneira muito entusiástica e, para nós, é muito importante. E, por derradeiro, eu quero declarar, de maneira muito clara, o seguinte. A Comissão era um órgão de Estado, foi um órgão de Estado, né? Por isso, como órgão de Estado, nós mantivemos relação com todos os órgãos de Estado. Mas ela era um órgão de Estado sui gêneris. Ela tinha uma tarefa que não poderia ser feita só com os recursos do Estado. Ela só teria condições de realizar o trabalho que realizou se houvesse o engajamento da sociedade. E isto se verificou. Entidades nacionais, entidades estrangeiras, governos estrangeiros, organizações internacionais se associaram, né? No apoio voluntário ao trabalho da Comissão. Organizações não governamentais do Brasil, todas as entidades de memória, verdade, justiça, as entidades de familiares de direitos humanos, os indivíduos, né? Se engajaram no trabalho da Comissão. Em agosto do ano passado, nós abrimos no site a possibilidade, né? De que as pessoas pudessem apresentar sugestões para as recomendações da Comissão. Mais de 300 documentos foram enviados, né? Desde documentos de entidades até documentos de indivíduos e que nós coligimos, sistematizamos para considerar. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade e seu relatório são fruto da sociedade. E nesse sentido, nós então convidamos para falar ainda no bloco de falas da Comissão Nacional da Verdade, uma representante, uma figura simbólica que é a nossa querida Hildegard, né? Que vai ser apresentada depois pela nossa Mestre de Cerimônia, como uma figura simbólica, né? Daquilo que a Comissão reconhece que foi o engajamento daqueles que de fora da Comissão viabilizaram o trabalho da Comissão. Nós não teríamos feito Hildegard, né? Sem você e todo mundo que você está representando, desde a Organização das Nações Unidas até aquele familiar de vítima que nos deu documentos e um testemunho, nós não teríamos feito o trabalho se não fossem vocês, né? E isso é algo que nós fazemos questão de declarar nesse momento final da nossa participação. Portanto, doutor Jarmontunes, né? A criança agora é sua, tá certo? Está entregue, né? Nós consideramos o nosso trabalho cumprido finalmente, realizado e deixamos, então, né? Esse nosso campo de luta e de atividade e passamos agora, né? Tudo que nós conseguimos coligir da maneira mais organizada que nós pudermos para o Arquivo Nacional, que agora dará a dimensão, a altura do peso, da importância dessa centenária instituição brasileira. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.